Música Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Pois tu dissipaste toda sombra Já tenho a luz, a luz bendita do amor Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não me deixe só, só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador Fica Senhor, já se faz tarde